Hoje é segunda-feira e hoje é dia da patrulha do consumidor, Ana Rikman. É isso mesmo, César. Nosso primeiro caso de hoje é o do Fernando, que ganhou um forno de micro-ondas de presente de casamento. Só que o aparelho deu defeito com poucos dias de uso. Ele levou então o micro-ondas para assistência técnica, mas depois de dois meses o aparelho continuava parado por falta de peças. O Celso Russomano foi pessoalmente tentar resolver o problema e foi surpreendido por uma atitude que nunca tinha visto. Acompanhe a reportagem. A patrulha do consumidor está chegando no bairro da Pompeia, zona oeste da cidade de São Paulo. Estamos aqui para encontrar o Carlos, que junto com a Patrícia estão vivendo um problema com o seu forno de micro-ondas. O importante é dizer para você que está nos assistindo é que dentro do prazo de garantia, você já conhece, mas vale a pena a gente repetir, dentro do prazo de garantia, se o produto não for consertado no máximo em 30 dias, você, consumidor, pode pedir a devolução da quantia paga monetariamente atualizada ou a troca do produto por um novo. Levou para assistência técnica, dentro da garantia, não consertar em 30 dias, você tem direito a devolver o produto e pegar o dinheiro de volta ou então trocar por um produto novo. E aí fica a seu critério. Você, consumidor, é que decide. Mas mesmo a lei existindo, não é assim que funciona. As empresas, elas, infelizmente, elas, infelizmente, se recusam a cumprir a lei. Está aqui o Fernando. Oi, Fernando. Como vai? Tudo bem? Tudo bom. Mais ou menos, né? Exatamente. Você está recém-casado, sem fono de micro-ondas, como é que você está se virando com a sua esposa? Infelizmente, a gente acaba tendo que retomar aquelas coisas antigas, né? Ir para o velho fogão ou se contentar em comer um prato frio, alguma coisa fria. Se não, não dá, né? 60 dias vivendo isso, recém-casados. Ela trabalha, você trabalha? Os dois trabalham. Quer dizer, então, chega em casa, tem que ser rápido e tem que ter o fono de micro-ondas, porque senão vai comer frio. Exatamente. Então, tem que colocar a barriga no fogão e esperar esquentar tudo. Uma coisa independente da outra. Exato. Vamos andando aqui, vamos contando. Deixa eu mostrar aqui para vocês que estão nos assistindo. Aqui eu tenho a nota fiscal. Ele comprou esse fono de micro-ondas. Eu sei como você me disse, por telefone você ganhou de presente da sua mãe, né? Custou, olha aqui, ó. Está aqui o valor dele, o micro-ondas. R$ 369,90 que foi comprado na Havan. É uma empresa que tem lojas de departamento, vende uma série de coisas. Ah, o vendedor, o comerciante, não tem nada a ver com essa história. A marca do fono é uma ideia. Ele trouxe até a assistência técnica. É claro, tem que ser assim. Toda vez que você, toda vez que você tem o seu produto quebrado, né? Ou com um mau funcionamento dentro do prazo de garantia, você deve levá-lo à assistência técnica. Assistência técnica é o ponto de ligação entre o consumidor e o fornecedor. E foi o que ele fez. Não é na loja que você deve ir. Muita gente faz essa confusão. Tira o produto, o produto chega em casa, passa alguns dias, não funciona. O que ele faz? Ele leva o produto. Leva o produto até a loja. E perde tempo, o consumidor perde tempo. Tem que levar na assistência técnica. Pega o seu manual de instrução. Lá você vai ter os endereços das assistências técnicas. Leva até a assistência técnica e resolve o problema na assistência técnica. A assistência técnica, como eu disse anteriormente, tem 30 dias para solucionar o problema. E isso você deixou bem claro todas as vezes que você ligou. Sim, sim. Eu entrei em contato algumas vezes e até no último contato eu falei. Conforme o Código de Defesa do Consumidor já expirou o prazo e eu gostaria de um retorno agora. A assistência técnica me disse que eu não poderia ter o retorno com eles, que eu deveria encontrar o retorno com a empresa fabricante. E eu entrei em contato também com o SAC, mas não tive nenhum retorno. Como é que o pessoal do SAC e da Amideia trata vocês quando vocês ligam? Olha, foi um atendimento. Primeiro você passa pela URA, que para mim não ajuda em nada. Depois foi com o atendente, na qual a atendente ainda quis discutir comigo se eu deveria ou não receber o dinheiro novamente. Dinheiro de volta. É, como se eu tivesse a obrigação de aceitar já que o produto estava na assistência. Mas já passou o prazo, eu preciso de uma resolução, não posso ficar aguardando. Mas é, o problema todo do Fernando é o seguinte, depois de tanto tempo sem o fone de micro-ondas e sem satisfação, há o fabricante dizendo que a peça já chegou na assistência técnica. E a assistência técnica dizendo que não recebeu a peça, só a gente vindo até aqui para saber o que está acontecendo. Aqui na Frimac, eles é que estão com o produto. Foi aqui que você trouxe. Exato, foi aqui. Dá licença. Vamos ver se alguém nos atende aqui. Toca a campainha, está dizendo para tocar a campainha. Vamos tocar a campainha. Agora, o que será que aconteceu assim que eles chegaram na assistência técnica? O Celso Russomano falou que ele ficou surpreendido com a reação. Agora, qual será essa reação, hein? A gente vai ver já já, logo depois do intervalo. Não sai daí que a gente já volta. Foi aqui que você trouxe. Exato, foi aqui. Dá licença. Vamos ver se alguém nos atende aqui. Toca a campainha, está dizendo para tocar a campainha. Vamos tocar a campainha. Quantas vezes você já ligou? Já foram quatro contatos aqui na Frimac. E no dia que eu deixei o equipamento, eu tentei ver se eles tinham um prazo, uma expectativa, mas não. Já me informaram que não tinham. E o último contato foi dia 19, onde de março já tinha expirado o dia e novamente não tinha. Já tinha expirado o prazo de 30 dias? Já tinha expirado. Mas já faz 60 dias? Já vai fazer 60 dias que eu estou sem o equipamento e sem nenhum retorno. Vou guardar aqui para ver se alguém da Frimac aqui que trabalha com vários tipos de assistência técnica. Vocês veem que eles trabalham com várias marcas aqui. Tudo bem? Como vai? Tudo bom? Tudo bem? Você é o? Valadão. Valadão. Valadão, a gente está deixando bem claro de antemão que o problema é do fabricante. Mas como você recebeu o produto, a gente tem que vir até aqui conversar contigo. É o seguinte, ele tem um forno de micro-ondas, ele deixou aqui de acordo com essa ordem de serviço para conserto dentro do prazo de garantia. Só que não chega a peça, o fabricante diz para ele que a peça está aqui, vocês dizem que não receberam a peça e a coisa está tumultuada, ele não consegue resolver o problema, não é isso? Exatamente. Precisa de um retorno, uma satisfação de quando vai ficar. E agora que já passou o prazo, eu já formalizei que eu quero a restituição do dinheiro e não mais o equipamento. A peça chegou para vocês? Olha, nós não temos essa informação. Nós, o fabricante alega que nos mandou essa peça. Não temos documento, não temos ato fiscal, não temos nenhum comprovante que recebemos esse componente. Só tem a palavra deles dizendo que mandaram. Que mandaram, exatamente. Inclusive, foi questionado o fabricante sobre essa peça, que é um aparelho de 220 volts, não é isso? Como é uma peça que não tem, assim, com frequência, é isso? Deixa eu deixar claro aqui. Aqui em São Paulo, a voltagem é 110. Ele comprou fora de São Paulo. Você comprou em Santa Catarina? Exatamente, que é onde eu residi anteriormente. Lá, a voltagem é 220? 220 volts. 220 volts. Então, o problema que ele tem é o seguinte, ele fez uma adaptação na casa dele e você tem uma tomada de 220 na cozinha? Sim. No prédio ele oferece a bivoltagem, então eu consigo deixar o produto na voltagem correta. Aqui em São Paulo se usa 110 volts, é essa a voltagem de São Paulo. Então, quando o produto é 220, tem que fazer uma adaptação para que ele possa usar na casa dele. É essa a razão de não ter a peça? Olha, eu não recebi. Se o fabricante não tem para me fornecer, eu não tenho como reparar o aparelho do consumidor. Quando acontece isso, como é que a Mideia trabalha? Ela devolve o dinheiro, cumpre com a defesa do consumidor? Cumpre, em absoluto. Cumpre com todos os direitos do consumidor. Mas não foi isso que te disseram para o telefone? Tanto que, até o momento, eu não recebi nenhuma informação falando como eu posso proceder com isso ou quem vai estartar esse processo da restituição. Quando você fala com o SAC lá, o que as atendentes do SAC falam para você? Que a peça foi entregue e que é para eu aguardar um contato que vai me explicar o que vai acontecer. Ou que eu entre em contato com a assistência e peça a previsão da entrega do equipamento. Não tem previsão. Eu posso reparar. Vocês imaginam a extensa técnica sem peça, como é que vai resolver o problema? Não tem como resolver. Fica aí o produto parado. E tem mais outros produtos da Mideia? Da Mideia tem. Nós somos serviços autorizados da Mideia e de outras marcas. Mas por ser um aparelho específico por causa da voltagem, eu não tenho como reparar porque eu não tenho a peça, porque é uma peça específica. Para 220 volts. E aí, como é que a gente faz? Você entra em contato com a Mideia ou a gente tem que entrar aqui? Eu acho que eu entro em contato com a Mideia agora, tá? Agora, não sei se ele vai querer que repare o produto ainda, se ele quer a devolução. Eu acho que ele... Eu acho que ele... Eu quero a restituição do valor do pagamento. Isso que você quer. Exato. Ele pagou 369 reais e 90 centavos, né? Você quer ligar lá e nos dar retorno? Eu não preciso, meu senhor, senhor. A gente é... É... Por causa, a gente reembolsa o cliente, se ele quiser esse valor aqui, restitui esse valor. Morre o assunto, eu fico com o aparelho, dou o aparelho para a firma e eu resolvo o caminho. E você resolve? Eu... Olha aqui, Marcos. Olha, parabéns. Posso te dar parabéns? Eu nunca vi nenhuma assistência técnica fazer o que você está fazendo. Não, é... Eu nunca vi, sinceramente. A gente sempre entra em contato com o fabricante para o fabricante resolver o problema. Assistência técnica é o ponto de ligação entre o consumidor e o fabricante. Agora, olha, ele está tomando a atitude de devolver o dinheiro antecipadamente e depois acertar com a ideia. Parabéns. Tudo bem, isso. Você aceita, sim? Aceito, sim. É o valor o quê? O valor da nota? Tudo bem? Se a gente vai acertar agora, sim. Não precisa dar correção. Bom, perfeito. Perfeito. Olha, parabéns, Valadão. Ah, Valadão. Valadão. Valadão, senhor. É o Valadão. Falei Valadão. Viu? Vamos aguardar aqui, então. Eu vou fazer. Tá bom. Só um comprovante, né? Como é que você recebeu? Trezentos e sessenta e nove reais. Trezentos e setenta reais. Olha, assistência técnica aqui é difícil, viu? De agir dessa forma, do jeito que ele está agindo. É muito difícil. Eu não conheço nenhuma. É a primeira. Vamos aguardar, então, aí. A devolução da quantia paga. Você vai, compra outro forno de micro-ondas. Perfeito. O importante é resolver, né? E a gente resolve o problema. Vamos aguardar. Tá, ele assina aqui, recebeu. Você pode fazer aqui no verso da... Ou até pode ser a nota fiscal dele aqui. Na hora de serviço. É, na hora de serviço. Pode ser. Pode ser. Triscentos e setenta reais. Trezentos e setenta. Tá aí. Estamos na joga. Disposição de vocês aqui, no que for preciso. Obrigado, Valadeu. Parabéns pela atitude, viu? Olha, eu fiquei aqui numa situação atípica, né? Devolver o dinheiro, assim, em espécie, na hora. Não é obrigação da assistência técnica, é obrigação do fabricante. Mas a assistência técnica, como representante fabricante, resolveu fazer. Com certeza. Tá bom pra você? Excelente, Celso. Obrigado pela ajuda. Estando bom pra ambas as partes, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor. E o Celso Russomano, com anos e larga experiência, né? Defendendo o consumidor, foi surpreendido, hein? Quem diria? Parabéns, seu Baladão. Que lindo exemplo. Mais um caso resolvido pela Patrulha do Consumidor. E olha, nós temos aqui, vamos abrir uma janela direto de Brasília e ao vivo com o Saturno. Porque muita gente deve estar se perguntando, depois da aprovação pela Câmara dos Deputados, do pedido de impeachment, o que vai acontecer a partir de agora na Câmara Federal? O Saturno vai responder pra gente que vai rolar nesta segunda-feira em Brasília. E todas as outras informações do jornalismo pra você nesta segunda-feira. Mas antes disso, a Renata Alves tem um recado pra você. Bom, mas agora a gente vai contar aqui a história do menino Heitor. Ele tem apenas um ano e sete meses. Ele precisava muito extrair um tumor na coluna. A cirurgia já tinha sido cancelada três vezes pelo hospital público responsável pelo caso dele. Agora a gente vai ver o que aconteceu depois que a mãe dele esteve aqui na Patrulha do Consumidor pedindo ajuda. A dona de casa, Priscila Alves de Araújo, procurou a ajuda da Patrulha do Consumidor com um caso grave. O filho dela, Heitor, de apenas um ano e sete meses, precisava de uma cirurgia urgente para retirada de um tumor na coluna. O hospital do mandaqui, que estava cuidando da criança, chegou a marcar a cirurgia para resolver o problema três vezes. Mas todas foram canceladas sem uma explicação convincente para a família do menino. A gente sempre tenta correr atrás dessa cirurgia pra poder fazer. A gente não dorme, é só cuidando. Os hospitais não fazem, a gente tá indo pra cima. Eu já fui pra defensoria, eu tô correndo atrás e eu não acho certo ficar assim internando. Eles não fazem nada, eu quero uma posição. Uma posição. Porque é muito tempo assim, sem fazer nada, a família inteira fica sofrendo, interna. Aí cria aquela expectativa, ó, vai fazer, não vai. Aí daqui a pouco volta pra casa. Aí a gente fica sem esperança e eu quero uma solução pra esse caso. Tá certo. No estúdio do Hoje em Dia, Celso Russomano conversou com a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde de São Paulo, responsável pelo hospital, e cobrou uma solução para o caso. Nós ligamos pra diretoria do hospital e a diretoria do hospital foge. Ela não precisa falar com a gente. É dizer, vai ser marcada a cirurgia, a cirurgia marcada pro dia 22, tá confirmada, é só isso. E a gente vai cuidar da criança, porque o que a gente quer é que essa criança tenha saúde, só isso. Então vamos aguardar, nós vamos voltar com esse caso aqui, nós vamos aguardar a resposta de vocês, tá bom? Tá bom, Celso. Muito obrigado. Nossa equipe voltou à casa do menino Heitor para saber como ficou a situação dele. Dona Benedita, Dona Benedita, nossa equipe voltou aqui. Bom dia. Faz favor, todo mundo quer saber a notícia. Prazer em que eu. Que bom ver vocês com saúde aí. Vamos sair pra cá, gente, pra gente poder contar toda essa história, que parece que tá todo mundo num ótimo astral. Bem diferente daquela vez que nós viemos aqui, né? Heitorzinho, tá superando. Passou por uma cirurgia na coluna? Maravilhoso. Passou por uma cirurgia na coluna, na cabeça. Colocou uma válvula. E foi tudo muito bem. Graças a Deus. Os médicos muito bons. Os neuro do hospital mandaram aqui, mandaram ver mesmo. Olha, olha que diferença. Olha o astral desse menino. Você teve no programa, como ouveu o Brasil inteiro. As pessoas ligaram pra nossa produção. Muita gente perguntando como é que está o estado de saúde do seu filho. Priscila, ele tá bem, né? Super bem. Melhorou bastante? Com certeza. Super animado? Super animado. Olha, só que bacana. Uma recuperação num primeiro momento bastante delicada. Você, como tia, né? Acompanhou tudo. A Fernanda é outro menino. É outra criança. E pra família também, né? É uma alegria saber que correu tudo bem, que deu tudo certo, né? Então a gente queria aproveitar e estar agradecendo primeiramente a Deus. Agradecer a Record, a Patrulha do Consumidor, ao Celso Russomano, ao Cavalcante, né? Toda a equipe que se desdobrou pra estar fazendo isso. Se não fosse também, com certeza essa cirurgia não teria ocorrido, mas graças a Deus deu tudo certo. Esse é o bom momento da família aí, pela recuperação do Heitorzinho, o verdadeiro guerreiro. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante, para a Patrulha do Consumidor. Que bom que deu tudo certo, daí a família tá feliz novamente. Que bom, gente.